Ah, boa tarde, Renata. Boa tarde. Não é melhor você deixar pra comer depois que acabar o programa? O doce da Nancy é irresistível demais. Esse é de quê? Fala a verdade. Esse é de quê? Esse é... Quick. É... Quick. Bicho de pé, é. Bicho de pé? Sabe... Quick morango, pô. É, sim, mas é que... Bicho de pé, chama. Quick é a marca chamar bicho de pé, porque é o de morango. Imagina que... Muito bom. É de morango. Entendi, entendi. É bicho de pé. Morango que não faz muito sentido, né, se você pensar no sabor morango. Porque come o morango e depois come qualquer coisa sabor morango. Por isso que eu sempre prefiro não comer sabor morango, mas é que o da Nancy é muito bom. Entendi. Porque o sabor morango não tem nada a ver com o morango original. É verdade. Cara, como você é inteligente, né? Por isso que é bom ter pelo menos um que tem faculdade aqui. É verdade. Porque faz observações que, tipo, você não faria porque você não tem nem tempo pra fazer essa observação. Já tá decolando. Nossa senhora. Agora você... Eu tô pensando... Tô igual o avião do Palmeiras, ó. Ninguém segura. Tá na hora de trocar. Vamos abrir... Vamos lançar o concurso do novo integrante do podcast. Você pode se inscrever. Não, que é isso. Vamos tirar a Renata. Já deu. Já deu o dia que dá. Já fez o que dá. Odi, eu saio daqui se você conseguir me tirar daqui. Aqui, ó. Tô sentado, ó. Não vou nem... Vou fazer... Vou só relaxar o corpo. Você gosta? Tô só relaxado. Você gosta da Renata aqui no programa? Eu vejo que você se diverte com a Renata. Eu gosto. Se você me tirar... Você é das poucas que consegue arrancar a sorriso do Murul Moraes. Você sabe que é pelos motivos errados, né? Exatamente. Você gosta das doentinhas. Porque tem outros... Eu não vou, né, falar, expor, mas tem outros integrantes do programa que ficam fazendo piada toda hora. O Murilo nunca deu uma risada. É de uma das bobeiras do... Vamos expor aqui, né? Não, que você quer ir lá também. Travar. Tava prosensola do Amaro, uai. A gente tem um pato. Eu soltei um au-au na gravação. Ele não ria nessa situação de cobreira. Porque você é só um mongol. Mas a Renata tem um humor que eu vi que é um humor mais inteligente. E acerta o humor. É que a gente tá aqui, né? É que a gente tá aqui, entendeu? Nossa senhora. Ele pegou no ganudo, né? É, o seu humor... Eu não sei, pede. É tipo pros amiguinhos do Azeitona. Isso, isso. Tá ligado? A gente foi no... Não, explica melhor. Calma, calma. Ele deu a informação agora. Explica melhor pros amigos do Azeitona. É que é uma mistura de bobeira com nerd com mongol. Entendi. Que é igual Amigos do Azeitona. Essa é a definição do Amigos do Azeitona. Sim, sim. Você não acha o seu humor? Tem tudo a ver com a Azeitona. Tem tudo a ver. A Azeitona, quem que é o mais engraçado? Você dá uma risada com o Guima ou com a Renata? Quem que é o mais engraçado? Entre Guima e Renata? É. O Murilo. Não, não. Não vem fazer piada. Você não sabe. Tá vendo? É o rei do time. É o rei do time. Só responde a pergunta. Deixa ele. Só responde a pergunta. Os amigos dele riram agora. Ele não tem, mano. Ele tem um time. Ele não tem amigo. Que time ruim. Ele tem uma namorada virtual. Só responde a pergunta, o cavalo. E eu gosto do time do Guima. Olha lá, tá vendo? É o humor de mongol. Eu gosto muito de você, Renata. Por que você não dá o cu pra ele? Porque quando eu ofereço... De novo? Bota o daí. Tira essa foto. Esse humor refinado que você faz, ele não tá acostumado a essas piadas inteligentes suas. É em outro lugar. É um humor muito refinado. Fim de semana gigantesco. Gigantesco. Oito dias o fim de semana. A ilha é comprida. Mas esse buraco também, viu? Que olha... É. O final de semana é gigantesco. Gigante pra quem vê, comprido pra quem entra. Pra quem sente. É o final de semana que não é pra ser vivido, é pra ser sentido. É. Deixa o One Piece, porra. Ah, porra. Ele é bem esquisitão. Inclusive, chegou o superchat aí, você viu, Muras? Não. E eu já, a partir de agora, vamos atender a voz do povo, que a voz do povo é a voz de Zeus. De Zeus. Deixa eu ver se a Isa mandou aqui. Não, tem que entrar na live aqui. Pera aí que eu já leio esse superchat. Pra fazer o trabalho dele. Não, imagina. Pô, pra quê? Já fizeram ontem. Vamos falar de ontem, então? Não, já já a gente fala de ontem. Eu quero o primeiro que a gente cumpra com... Já caiu a live, o animal? Não, vocês não colocaram coisa com direito autoral pra gente tocar? Ah, essa foto é de quem que a gente colocou? O André mandou 50... Meu direito autoral eu deixo. 50 reais. Ele mandou 50 reais no superchat. 50 reais? O André aí falou 50 reais pro de não deixar o Azeitona falar hoje. Boa. Então tá combinado. Cala tua boca. A partir de novo, abre essa boca podre de... Cê tem. Desgraçada.